Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nina Brites. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns lookinhos que eu tenho usado nesse inverno. Eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, como eu disse no início, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês alguns dos lookinhos que eu tenho usado nesse inverno e que eu tenho gostado demais. E eles são versáteis assim, sabe? E sério, eu tô apaixonada. Eu estou muito apaixonada por esses lookinhos. Já vou deixando bem claro aqui que eu não entendo nada de moda, tá gente? Não entendo nada de moda. Eu coloco a roupa em mim e me sinto bem, me sinto bonita, me sinto estilosa e eu uso. Eu não sou também uma pessoa que gosta de muitas cores. Eu gosto de cores mais fechadas, não gosto de muita estampa. Então é mais ou menos isso que vocês vão ver aqui, tá? Se vocês são desse estilo, então esse vídeo é pra vocês. Bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês alguns dos lookinhos que eu fiz, que eu montei, que eu tenho usado bastante. Primeira coisa a falar pra vocês é que eu gravei essa parte em pé porque eu tô gravando pelo meu celular e eu não tava conseguindo fazer de um jeito que ficasse legal com a câmera virada, tá bom? Então foi desse jeito que eu consegui mesmo. E esse é o primeiro look, pessoal. É uma calça mão, uma blusa básica preta e um coturno verniz, tá? Eu peguei a barra da calça e dobrei e ficou desse jeito aí. E eu coloquei esse casaquinho desses que é menor na frente e maior atrás e coloquei dessa cor aí, né, que eu sou apaixonada por ele. Essa cor aí é vinho, que ela dá uma cor pro look, né? Eu acho que tá faltando aí um cinto bonitinho, assim, um cinto básico nesse look e tal. Eu acho, né? Não tenho certeza se ficaria legal, mas no momento eu tô sem cinto. E eu acho que ficou legal esse look. Me digam nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que ficou bem legal. É um novo estilo que eu tô usando porque antigamente usavam outros modelos, mas a gente tem que ir se moldando de acordo com a nossa idade, né? Então eu tô achando, me sentindo bem com esse tipo de roupa. Então o look ficou desse jeito. Bom, pro próximo look eu coloquei uma jardineira ou macacão. Sinceramente, eu não sei o certo nome. Eu chamo de macacão, mas a maioria das pessoas eu vejo chamar de jardineira, então vamos de jardineira. Eu coloquei essa jardineira que é maravilhosa, gente, sério. Sou apaixonada por ela, né? Minha queridinha. Pode usar com os botões abertos um pouquinho ou fechado. E eu troquei o coturno. Eu coloquei o coturno marrom, né? Ou cor café, que eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês. E coloquei essa blusa mostarda, que eu gosto demais, gente, demais. E eu acho que combina muito com o clima, tanto o outono quanto o inverno, essa cor. Eu acho que combina bastante. Tanto esse batom também que eu tô. Eu acho que combina muito com o clima. Eu acho que esse look deixa com um aspecto, assim, mais jovial, sabe? Eu acho que deixa, assim, parecendo que a pessoa, assim, tá mais despojada e tal. Sei lá, eu sei que eu me sinto muito bem quando eu tô com esse macacão. Ou jardineira. E o legal é que é versátil, né, pessoal? Você pode usar com várias blusas diferentes e vai ficar tudo bem. Bom, agora eu coloquei esse casaquinho, que, sinceramente, é muito confortável e muito quentinho. Ele é grandinho, pretinho e acho que compõe super o look. Eu achei que ficou muito legal. Bom, fechei os últimos três botãozinhos da jardineira pra ver como é que ficava. E ficou tudo de bom de novo. Mostrando atrás como é que fica. Fica muito legal. Também, pessoal, fica... Eu não coloquei aí, mas vocês também podem botar casaco esportivo, sabe? Que também fica super legal. Eu deixei mais nesse estilo aí, mas eu tenho casacos esportivos e eu também gosto muito. Fica muito legal. E pra esse look, pessoal, eu coloquei outra jardineira e troquei o sapato de novo. Esse aí não é um coturno, tá? É um sapato que eu esqueci o nome. Se eu lembrar, vou colocar aqui. Ele é meu novo filhinho. Cumpri esses dias e tô apaixonada por ele. Ele é alto, mas ele é super confortável. E aí eu coloquei essa blusinha aí de Friends, né? Que eu acho muito legal. Já até tirei fotos com essa roupa. E eu gosto muito. E tem pessoal que gosta de tirar um braço assim da jardineira e tal e andar assim. Também é legal, fica maneiro. Eu prefiro colocar os dois, ficar com os dois, mas tem pessoa que gosta de tirar, ficar assim, desse jeito... Como vocês podem ver, eu tô amando. Eu tô amando. E também é algo que você pode usar com vários tipos de blusa, que fica bem legal também. E aí, óbvio, né? Como é um lookinho de inverno, vai meu casaquinho de novo. O que eu acho interessante é que quando eu coloco esse casaquinho, dá até entender que é uma calça jeans mon e que não é uma jardineira, olha. Então, assim, fica super legal. Eu gostei demais. Gostei mesmo. Esse casaquinho faz qualquer look ficar bonito, gente, sinceramente. Digam se vocês concordam. Eu achei muito bonito. E, claro, que eu tive que colocar o pretinho, né? Porque o pretinho combina com tudo. Pessoal, repara a minha voz, essa esfungada, não. É que eu tô com a minha rinite alérgica atacadíssima, tá? Mas vamos continuar. Então, o que vocês acham? Ficou mais legal com o casaquinho vinho ou com o preto? Eu, sinceramente, eu fico meio confusa. Eu gostei dos dois. E eu não ia esquecer do look social, né? Coloquei aquela blusa básica preta de novo. Com essa saia maravilhosa, olha, que tem bolso. Esse tecido incrível, que eu não sei o nome, mas eu sei que é maravilhoso. Cinza, né? Um cinza mais fechado, com aquele mesmo sapato. Olha só como fica tudo de bom. Fica lindo demais. E, claro, que eu vou compor com o casaco. Vou colocar esse casaco cinza também. Pessoal, não me pergunte o nome das coisas. Eu queria muito saber, sei lá, falar esse casaquinho, tal, tal, tal nome, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu bato o olho, eu acho bonito. Faço as combinações na minha cabeça e é isso, tá? Quem souber o nome das peças, o estilo da roupa, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor, pra eu aprender. Então, eu combinei com esse casaquinho aí. Eu não sei se quando não tem botão se chama casaco, mas esse aí não tem botão. E ficou desse jeito, eu acho que super composto com o look. Ficou muito bonito. Assim, eu acho, pra mim, ficaria mais bonito se ele fosse mais curtinho. Porque, como ele é aberto, um pouquinho larguinho embaixo, e a saia, ela já abre. Eu acho que se ele fosse um pouco mais curto, ele ficaria bem melhor com o look. Mas, eu não tenho esse casaco desse jeito. Então, o casaco chegou mais perto. O que conseguiu ficar bonito com esse look foi esse aí, tá? E eu achei que ficou tudo de bom. Preferia que o casaco fosse um pouco menor. Preferia. Mas, eu ainda achei que ficou bem bonito. Vocês podem olhar os detalhezinhos dele. E eu coloquei, lógico, um cordãozinho. Bem delicadinho. Um anelzinho. Eu já tenho uma aliança na outra mão. E ficou assim. E aí, pessoal? Me digam, o que vocês acharam desses looks? Podem ser sinceros, tá? Por favor, deem nota. Se vocês usariam alguns desses looks. Coloque aí embaixo, nos comentários. Que eu vou gostar muito da interação de vocês. E vou responder também, tá? E coloque aqui nos comentários se vocês gostam desse estilo de vídeo. Que se gostar, eu vou trazer mais, numa outra estação. Os lookinhos que eu estiver vestindo no momento. Ok? Combinado? Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever se ainda não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Espero que elas também possam ver. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.